Como é que vai, saúde boa? Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua Só não repare a casa humilde que você trocou por um solar Pode sentar, fique à vontade Te deu saudades de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha, eu conheço essa mãe e não vou me guvar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar E pode até sair batendo a porta e nem já é morta do lado de cá Como é que vai, saúde boa? Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar Mas pode entrar, a casa é sua Só não repare a casa humilde que você trocou por um solar Pode sentar, fique à vontade Te deu saudades de um amor que infelizmente já não há Pode falar, pode falar, pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha, eu conheço essa mãe e não vou me guvar mais Pode tentar, pode me olhar, pode odiar E pode até sair batendo a porta e nem já é morta do lado de cá Padre coisa boa Padre coisa boa Ba-ba-ba-ra-ba, hey, ba-ba-ba-ra-ba, ba-ba-ba-ra-ba.